Repórter 97 Olá, boa tarde aos ouvintes da Rádio Gerais FM nesta edição extra do seu Repórter 97 a gente fala ao vivo com a Patrícia Silva secretária de saúde aqui de Coromandel boa tarde Patrícia Boa tarde Clarice, boa tarde a todos os ouvintes Boa tarde Patrícia a gente vem falar um pouquinho com você sobre o aumento no número de casos de Covid casos ativos aqui na cidade de Coromandel e a relação disso com o comércio o pessoal fica bastante preocupado se fecha, se não fecha como fica essa situação neste momento Patrícia? Então os números cresceram assim exponencialmente né foi um crescimento muito grande a gente fica muito preocupado a gente volta a alertar a população a pandemia ainda não acabou devido ao caso de ter aberto aí bares, academias outros setores a pandemia não passou a gente precisa muito lembrar disso a gente tem que fazer uma média dos últimos 14 dias né que deu hoje até hoje desde o dia que a gente foi determinado permanecer na onda amarela hoje deu aliás amanhã dá exatamente os 14 dias então na segunda-feira nós já vamos fazer essa avaliação desses números de quanto que está ficando essa média aí dos últimos 14 dias de casos ativos positivos para o covid e lembrando também Clarice que agora a nossa macro-região e micro-região né macro-região Berlândia Araguari e micro-região Patrocínio Monte Carmelo estão na onda amarela também não estão mais na onda vermelha então a gente também segue a micro e a macro-região então depende também desses dois para que a gente mude ou não de faixa então a gente pede que até semana que vem a gente tenha uma resposta né mas a gente também vai seguir as orientações da gerência regional de saúde em relação a macro e micro-região que são amarelas então Patrícia reforçando neste momento continua o comércio aberto mas as recomendações seguem né para que as pessoas tenham cuidado redobrado porque como você mesmo disse o vírus continua e a população não pode parar de se cuidar né é sim a gente pede a população para que faia somente o necessário aqueles mesmos cuidados de distanciamento usar máscara todos os comerciantes e atendentes no comércio tem que estar de máscara não é a máscara no queixo né igual a população às vezes a gente vê dessa forma a gente peça que use evitar aglomerações principalmente mais que 30 pessoas manter o distanciamento quando for para o bar a gente não junte as mesas não pode juntar a gente vê várias pessoas criando confusão para que isso seja feito às 11 horas o bar tem que fechar né então pode até o bar nesse momento ele não é um local para lazer ele é um local para você comer bebe o que for beber e volta para casa né tanto é que lá não tem entretenimento não tem televisão não tem som então a gente pedia e agora depende da população com certeza a nossa parte enquanto gestão já foi feita está sendo orientado desde o início da pandemia em todos os meios de comunicação nós também fizemos isso população está bem orientada sobre a pandemia agora é a consciência de cada um com certeza Patrícia muito obrigada pelas informações então na segunda-feira a gente volta a falar sobre esse assunto e percebe se tem alguma mudança aqui na cidade de Coromandel mais uma vez muito obrigada eu que agradeço o espaço boa tarde bom final de semana a todos muito obrigada uma excelente tarde para você também e o repórter 97 volta daqui a pouquinho Jornalismo Gerais compromisso com a informação